Olá, tudo bem com vocês? Hoje na videoaula vocês vão aprender a fazer aí uma peça redonda que vocês podem usar como centro de mesa ou um tapete. É uma peça fácil de fazer, gente, a gente faz os aumentos de uma forma bem fácil, ela fica bem grande, né, com este formato, ela ficou com 82 cm de diâmetro, mais ou menos 590 gramas, tá, gente? Eu fiz com barbante número 6, com uma agulha 3,5, e aí ele ficou nesse formatinho, mas vocês podem fazer com outros fios, outras grossuras de fios, né, fios mais finos. E aí a peça vai ficar aí mais delicada, né, e vocês podem usar pra qualquer decoração na casa de vocês. É uma peça bem fácil de ser feita, gostosa de ser feita, não é complicada, praticamente a gente usa só pontos altos, tá, gente? Então, fiquem aí durante todo o vídeo pra vocês aprenderem mais uma forma bem bonita aí de um centro de mesa ou um tapete redondo. Eu espero que a aula seja útil pra vocês, que vocês gostem aí de fazer a peça, né, usem os fios que vocês tenham em casa, façam testes, porque o desenho é bem bonito, vocês não vão se arrepender de fazer a videoaula. Pra todos vocês que estão chegando no canal agora, eu peço a vocês que vocês se inscrevam, é bem importante pro canal, né, todos vocês que estão assistindo, que gostaram da videoaula, né, se vocês acharam que a videoaula aí foi clara pra ser seguida, que vocês fizeram a peça de vocês, deu tudo certinho, né, não se esqueçam de deixar o gostei aí como forma de agradecimento. Façam algum comentário, porque aí eu sempre conheço vocês, né, gente, pelos comentários, né, que vocês deixam. E não se esqueçam de compartilhar também o vídeo aí na rede social de vocês, que também ajuda a divulgar, né, pra trazer mais gente pro canal. Tchau, gente, boa aula a todos! Pra essa peça da aula, eu vou usar um fio, né, um barbante número 6 e uma agulha 3.5 milímetros. O barbante 6, vocês também podem usar uma agulha 4, tá, gente? Então, dependendo da espessura do fio, né, na grossura do fio de vocês, a peça vai variar de tamanho. Então, eu deixo todas as medidas aí na descrição do vídeo, né, vocês podem abrir aí pra vocês verem, né, todos os detalhes da peça, mas esse meu aqui, ele vai ficar um centro de mesa bem grande ou um tapete, né? É bem fácil de fazer essas formas, a gente só aumenta de um lado, então, não vai ter problema, assim, pra gente fazer as formas e fica bem bonito, né, gente? Então, vocês podem usar um fio número 4, uma linha fina de tex 295, então, ele vai ficar mais delicado, ele vai ficar menor. Mas aqui, pra videoaula, pra vocês verem bastante os pontos, né, eu estou usando aí um fio número 6 e vai ficar um tapete bem bonito ou um centro de mesa. Vamos começar fazendo correntes, então, eu vou colocar o nó na agulha... E subir seis correntes, ó, eu deixo um pouquinho frouxo, né, porque eu vou fechar aqui neste primeiro ponto que eu vou fazer nessa corrente, ó. Então, começa as correntes. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Não apertem muito, tá, gente? Se vocês tiverem o ponto bem apertado, vocês podem fazer até uma a mais. Isso aqui não tem problema, é só o círculo que nós vamos colocar os pontos altos aqui dentro. Então, na primeira corrente que eu fiz, olha, tem um nozinho, na primeira corrente eu vou posicionar o meu fio e puxar um ponto baixíssimo. Quer dizer que a gente puxa numa argola e puxa na outra. A gente vai trabalhar aqui dentro desse círculo. Então, aqui o comecinho de carreira é um pouquinho diferente, tem vários jeitos da gente começar a carreira no crochê, nós vamos começar assim, ó. Uma corrente, um ponto baixo... E uma corrente, então, esse um ponto baixo e uma corrente equivale aí, né, é igual ao nosso primeiro ponto alto da carreira. Eu vou marcar a corrente, porque é aqui que eu vou fechar, quando eu fizer todos os meus pontos, eu vou fazer quatorze pontos altos. Já coloco o fio aqui, vou escondendo ele pra ajudar no acabamento. Então, olha, esse é o meu primeiro ponto, então, eu começo a contar a partir daqui deste ponto alto, olha, dois, três, e assim a gente vai fazendo da melhor forma possível até fazerem quatorze, né? Então, conforme vocês forem fazendo, vocês podem apertar assim, ó, pra caber todos os pontos aqui. Então, façam um pouquinho, ó, apertem e vai dar tudo certinho, a gente fecha aqui nesta corrente. Feito os quatorze pontos, eu vou fechar lá onde está o marcador na corrente com um ponto baixíssimo. Aqui o fio eu fui escondendo junto, então, é só dar uma puxadinha, né, pra ele vir pro lugar e cortar, aí a gente já fez um acabamento. Caso vocês estejam fazendo pra vender esse paninho, vocês podem deixar até um pouquinho mais aqui, né, de fio, e aí vocês podem falar pra cliente de vocês que esse aqui é o lado do avesso, tá, gente? Porque tem gente que compra crochê e não sabe o lado direito e o avesso, então, se vocês deixarem o fiozinho, ela sempre vai saber que esse aqui é o lado avesso da peça. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira, nós vamos fazer pontos altos separados por duas correntes. Então, a gente vai fazer, ó, nesse mesmo ponto aqui, ó, esse jeitinho. Sobe uma corrente pra dar a altura do ponto baixo, que nem a gente fez ali embaixo. Então, ó, na corrente, né, quer dizer, onde a gente fechou no mesmo local, eu vou fazer o meu ponto, ó, um ponto baixo, uma corrente. Então, aqui, ó, é o topo do ponto alto, aqui é que eu vou fechar. Só que eu vou dar espaço, né, eu vou dar duas correntes de espaço. Então, eu dou uma, duas correntes, e no próximo ponto, olha, olhem bem, nós vamos colocar sempre assim nas duas laçadinhas aqui em cima, que é o ponto do crochê, ó. Tem aqui a varetinha do ponto alto, e esse aqui é o ponto. Então, a gente não vai perder nenhum ponto, a gente vai fazer esta repetição, ó, no ponto à frente, um ponto alto. Duas correntes de espaço. No ponto à frente, aí vocês olham, né, olha, esse está ocupado, então, esse é o próximo ponto, e é essa sequência que vocês vão fazer, ó, duas correntes, e no ponto à frente, um ponto alto, desta forma. Nós fechamos aqui, aqui é o final da peça, então, eu fiz os 14 pontos altos, né, porque a gente aqui também fez 14. Então, chegando aqui, olha, a gente vê esse pontinho que faz parte desse aqui, tá, gente, não tem nada a ver. Vocês podem contar os 14 que vai dar certinho, olha, eu fiz as duas correntes de espaço, vou fechar lá na corrente que eu marquei, senão vocês olham, né, ó, um ponto baixo, uma corrente, e a gente tem que ficar duas aqui de espaço, olha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Pra segunda carreira, a gente vai começar a fazer os aumentos, e a gente vai começar a fazer a forma em cima de cada ponto alto. Então, olha, a gente fez um ponto alto nessa carreira, agora a gente vai ter dois pontos na próxima. Então, a gente faz assim, ó, do mesmo jeito que a gente fez embaixo, uma corrente, na corrente que a gente fechou, ó, um ponto baixo e uma corrente, certo? Ó, esse aqui é como se fosse o primeiro ponto alto, tá? A gente podia subir correntes, podiam fazer de jeitos diferentes, mas eu vou explicar desse jeitinho aqui pra vocês, que eu acho que fica mais fácil, tá, gente? Pode marcar a corrente, porque é aqui que a gente vai fechar. Agora, a gente vai colocar outro ponto alto, ó, no mesmo local, quer dizer que é naquela corrente que a gente fechou, ó. Então, essa carreira agora, nós vamos ter dois pontos. Vamos fazer correntes de espaço, ó, entre um lequinho e o outro, ó, três correntes de espaço. Então, a repetição que a gente vai fazer em cima de cada ponto alto, ó, dois pontos altos. Três correntes de espaço. Dois pontos altos no próximo ponto alto, e essa vai ser a repetição. Três correntes de espaço. Então, lembre-se, quando vocês forem ver o ponto alto aqui, ó, são as duas laçadinhas do ponto que vocês têm que pegar, tá? Aqui, ó, então, olhem, ó, corrente, corrente e o ponto, ó, sempre pegando as duas. Chegando no final, eu fiz as três correntes de espaço, vou fechar lá na corrente com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vocês vão ver que é muito fácil a gente fazer esse paninho, porque a gente sempre vai fazer um aumento em cada carreira, e o aumento sempre vai ser no último ponto. Então, olha, aqui nós temos um ponto alto, aqui a gente tem dois. Na próxima carreira, nós vamos ter três. Na próxima quatro, na próxima cinco, então, sempre um ponto a mais. E onde a gente coloca o ponto a mais? Nesse último ponto, tá? Então, vocês vão ver na prática aqui, como que a gente vai fazer. Continuamos dando as três correntes de espaço, né, pra gente fazer uma boa quantidade aqui de carreira. Então, agora, vocês já sabem a lógica, eu vou fazer mais rapidamente, porque vocês vão fazer o de vocês rápido aí também. Ok, sempre começamos da mesma forma. Uma corrente, faz o ponto baixo na corrente que a gente fechou. Esse é o primeiro ponto alto da carreira. Aqui, como a gente vai ter que ter três, no último ponto, olha, olhem bem aqui, pra pegar, olha, tá apertadinho, mas tem as duas laçadinhas do ponto, ó, gente. Tá? Do ponto alto, ó, aqui que a gente põe agulha. Eu vou colocar dois pontos altos aqui. Ó, ó, ficamos com três, três correntes de espaço, que é o que a gente vai fazer aqui por um bom tempo, ó, três correntes de espaço. Então, qual é a repetição? No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, dois pontos altos. Três correntes de espaço. Fechem aqui na corrente, ó, ponto baixo, corrente, fecha na corrente. Final da carreira, eu fechei ali com ponto baixíssimo, então, nessa nós tínhamos três pontos, agora a gente vai ter quatro pontos e sempre o aumento no final. Sobe uma corrente, ponto baixo, uma corrente, então, esse é o nosso primeiro ponto, no ponto à frente, outro ponto alto, ó, ficamos com dois. E agora, no último, a gente coloca o aumento, ó, dois pontos altos no mesmo local. Então, agora, nós temos quatro pontos, três correntes de espaço. Então, olha, só pra não ficar nenhuma dúvida. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo, outro ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Três correntes de espaço. Fecha aqui na corrente. Carreira pronta. Fechei ali na corrente. Agora, a próxima carreira, nessa nós tínhamos quatro pontos, agora a gente vai ter cinco. Sempre fazemos o aumento no último ponto. Sempre começamos da mesma forma, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, primeiro ponto alto. Sempre olhem pra pegar as duas laçadinhas do ponto que está apertadinho aqui, que é o segundo ponto. Então, esse é o segundo, a gente vai fazendo ponto alto até chegar lá no final, ó. São três, três sozinhos, né? E aqui no final é o nosso aumento. Colocamos os dois pontos. Três, três correntes de espaço. Então, vocês já sabem, a repetição. Um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. No último, dois pontos altos. Então, agora nós temos cinco pontos aqui na nossa carreira. Três correntes de espaço. Fecha na corrente. Mais uma carreira pronta. Próxima carreira, vão ter seis pontos. Então, eu vou subir a corrente, mesmo local, vou subir o ponto baixo, uma corrente. No ponto da frente, sempre certificando-se que pega as duas laçadinhas do ponto, ó. Ponto alto. A frente, ponto alto. Mais um ponto alto. Ficamos com quatro. E no último, a gente faz o aumento. Os dois pontos altos no mesmo ponto. Três correntes de espaço. Qual é a repetição? No primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, é um, dois, três, e quatro. e no último ponto, dois pontos altos. Três correntes de espaço. Fecha na corrente. Próxima carreira, vamos ter sete pontos. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. A frente, um ponto alto. Vamos fazendo ponto alto até chegar lá no último. último ponto alto. Último ponto, aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, e no último, dois pontos altos, que é o seis e o sete. Três correntes de espaço, ó. Fecha na corrente. Próxima carreira, vamos ter oito pontos. pontos. Sobe uma corrente, ponto baixo, uma corrente. Ponto da frente. alto, ponto alto, vamos seguindo com ponto alto até chegar lá no final. No último ponto, dois pontos altos, que é o nosso aumento. Um ponto, né? E o aumento. Sempre o ponto a mais é o ponto do aumento. Então, qual é a repetição? Três correntes de espaço. No primeiro ponto alto, um ponto alto, aí a gente conta. Dois, sempre contem pra ver se fica certinho, tá, gente? Pra vocês não ter que desmanchar, ó. Três, quatro, Cinco, Seis, e no último, a gente vai colocar os dois pontos, que é o sete e o oito. Então, às vezes, a gente pode esquecer aqui, né, de fazer esses dois, então, é sempre bom a gente contando, né, cada carreira, pra gente não ter que desmanchar, porque agora tá demorando mais, né, pra dar a volta, porque ele já tá bem grande. Então, ó, três correntes de espaço. E fecha ali na corrente. A próxima carreira, nós vamos ter nove pontos no total. Então, subimos da mesma forma. Esse é o primeiro ponto alto. Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, E sete. E no último, a gente põe o aumento, que é o oito, E o nove. Três correntes de espaço. Certo? Então, a repetição é a mesma coisa, sete pontos altos, no último, a gente coloca o dois, três correntes de espaço, fecha a carreira na corrente. Mais uma carreira pronta, fechei com ponto baixíssimo, a próxima carreira vai ter dez pontos, uma corrente. Um ponto baixo, um ponto baixo, uma corrente, e aí vamos seguir até o último. Dois pontos altos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No último ponto, no último ponto, o aumento, que é o nove e o dez. Dois, três correntes de espaço. Fecha na corrente. Até esse ponto, nós fizemos onze carreiras, e a última carreira tem dez pontos altos. Então, agora, a gente vai começar a diminuir, olha, pra fazer este formato aqui, ó, tá? Então, a gente começou, olha, pequenininho, fomos aumentando, então, nós paramos aqui, ó, neste ponto. Então, agora, a gente vai começar a diminuir esse motivo, e nós vamos criar outro motivo, ó, esse aqui. E a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez esse, a gente começa pequenininho, e depois a gente diminui. Então, é muito fácil, só seguir as orientações que vocês vão fazer bem facilmente mais esse motivo. Essa é a carreira de número doze, então, a gente vai fazer uma diminuição no início, uma no final, e vamos trabalhar agora na argola fazendo outro motivo. Então, é bem fácil aqui, olha, a gente não vai subir mais, né, a gente não vai fazer aquela correntinha, porque a gente vai pular esse primeiro ponto. Então, a gente começa a fazer no segundo ponto, ó, pegamos as duas laçadinhas e fazemos um ponto baixo, uma corrente. Então, quer dizer que a gente pulou aqui, ó, tá? E agora, a gente vai fazendo ponto alto, e deixando dois aqui no final, que a gente vai fechar junto. Então, eu vou começar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Com aquele ponto baixo e a corrente, né, somam-se sete pontos, mas é só pra vocês saberem que a gente fez seis pontos altos e sobraram dois pontos. Agora, a gente vai pegar esses dois pontos aqui e fazer dois pontos altos fechados juntos. Então, a gente faz uma diminuição quando a gente faz isso, olha. Eu vou fazer o ponto alto, só que quando eu laçar, eu só vou tirar duas argolas e vou deixar aqui, ó, não vou terminar o ponto. Aí, eu já vou pro segundo ponto alto, ó, laço, vou pro segundo ponto, laço e tira duas alcinhas apenas, ó. Então, a gente fez, ó, dois pontos e a gente não terminou eles. Agora que a gente termina eles, ó, a gente laça e fecha tudo junto. Então, quando a gente faz isso, olha, a gente cria apenas um pontinho aqui em cima, ó. Então, a gente fez uma diminuição, que é o que vocês vão fazer aqui por esta carreira, só que a gente tem que trabalhar na alça. Então, a repetição, ó, quando a gente chegar na alça, eu vou fazer três pontos, três correntes, um ponto alto. E três correntes. Isso é o que vocês vão fazer toda vez que vocês chegarem aqui nessa, nas alças. Agora, a repetição. Nós vamos fazer uma diminuição no início e uma no final. Então, no início, fazemos um ponto alto, pegando duas alcinhas e deixa ele aqui, ó, um ponto alto sem fazer. Vamos no próximo ponto. Tiramos as duas alcinhas aqui e deixa aqui, ó, outro ponto alto sem fazer. Agora, a gente laça e fecha todos eles, ó. Então, nós fizemos uma diminuição. Vamos, então, contando pontos altos até sobrarem aqueles dois do final. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Sobraram os dois pontos que a gente vai fazer uma diminuição, dois pontos altos fechados juntos. Deixa na agulha, vou fazer o próximo. Deixa na agulha e agora fecha. Tá, gente? Ó, diminuição, diminuição. Seis pontos altos no meio e aqui três correntes. Um ponto alto. Três correntes. Começa tudo de novo. Aqui eu terminei a carreira, fiz o ponto alto, né, separado pelas três correntes e a gente vai continuar a diminuição. Então, aqui no começo da carreira, a gente só faz no ponto a seguir, né? E nesse aqui, a gente pega os dois, ó, diminuição no começo, diminuição no final. Então, vou fazer mais essa completinha, assim, dois motivos, pra vocês não terem dúvidas nenhuma, tá, gente? Então, olha, começamos no ponto da frente. Um ponto baixo, uma corrente. Vou fechar na corrente quando eu terminar. Aí, eu sigo com ponto alto até sobrarem dois pontos, ó, um, dois, três e quatro. Sobraram dois pontos, olha aqui em cima, ó, faz o Vzinho aqui em cima, dois pontos. Esse aqui é o bloquinho que a gente fechou junto. Então, agora a gente vai fechar esse aqui junto mais uma vez, ó. Ponto alto sem fazer. Ponto alto sem fazer, né, ó, sem terminar, fecha junto. Então, a gente fez, ó, diminuição aqui, porque a gente começou depois, diminuição aqui. Aqui, aqui, agora, a gente vai colocar dois pontos altos, né, porque a gente tem que começar a crescer. Então, eu vou fazer quatro correntes, porque o paninho já está um pouquinho mais largo, né, então eu vou fazer uma corrente a mais. No ponto alto, dois pontos altos, estamos aumentando o motivo, quatro correntes de espaço. Então, eu vou fazer mais esse aqui, ó, pra vocês não terem dúvidas de como que a gente faz, ó, a repetição. Aqui, a diminuição, ó, dois pontos altos fechados juntos, ó, faz um, faz o segundo e fecha. Fecha, aí, fazemos os quatro pontos altos. Quatro. Aí, sobrou dois pontos, ó, vamos fazer a diminuição. Então, primeiro ponto alto, deixa na agulha, segundo, tira as duas laçadinhas, deixa na agulha, fecha, ó, duas diminuições, uma no início e outra no final. É isso que vocês vão fazer sempre nas outras carreiras. E aqui, eu vou colocar dois agora, só que eu estou colocando quatro correntes de espaço. Quatro correntes de espaço. Tá? Assim que vai ficar essa carreira agora, ó. Então, aqui, diminui e aqui, aumenta. Mais uma carreira pronta. Continuamos a diminuir no começo e no fim. Então, eu começo a próxima carreira no ponto da frente, com um ponto baixo, uma corrente. Então, essa já é a primeira diminuição. A frente, um ponto alto, a frente, um ponto alto. Nos dois últimos, faço outra diminuição. Quatro correntes de espaço. Nesse aqui, como tem dois pontos, agora a gente vai colocar três. Então, no primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Quatro correntes de espaço. Tá? Então, aqui, olha, a mesma coisa. Uma diminuição, uma diminuição e a gente faz os pontos altos. Vou fazer de novo pra vocês, tá, gente? Ó. Primeiro, faz a diminuição. Então, a primeira diminuição... Olha, dois pontos altos fechados juntos. Aí, faz um... Dois pontos altos e faz outra diminuição, ó. Dois pontos altos fechados juntos. E aí, a gente faz esse aqui, ó. Como aqui tem dois, a gente vai ter que ter três pontos agora. Quatro correntes. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto, a gente coloca dois... E quatro correntes de espaço. Um, dois, três, quatro. Então, nossa carreira agora vai ficar assim, ó. Aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo na corrente. Continuamos a mesma diminuição no ponto da frente, um ponto baixo, uma corrente. Agora, só sobram dois pra gente. Então, a gente faz os dois fechados juntos, ó. Aqui, agora, como o círculo está ficando maior, né? Ó, se vocês estiverem fazendo comigo aí, vocês vão ver, né? Que ele tá bem grande. A gente até arruma com a mão assim, ó, pros pontos irem pro lugar. Então, agora aqui, eu vou fazer mais correntinhas. Continuamos aumentando. Então, se aqui tem três pontos, agora vai ter quatro. Só que eu vou fazer uma correntinha a mais. Eu vou fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, olha, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, outro ponto alto. E no último, dois, como a gente vem fazendo aí por todo o paninho, né? A gente coloca o aumento no último ponto. Cinco correntes de espaço. E agora, chegando aqui, ó, toda a repetição, né? Porque aqui a gente sempre começa um pouquinho diferente. Nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos e dois juntos. Então, nós vamos fazer duas diminuições, ó. Pega no primeiro ponto, vai pro segundo ponto. E aí, uma diminuição, ó, dois pontos altos fechados juntos. Aí, mais uma vez, ó, dois pontos altos fechados juntos. Então, nós, agora, a nossa repetição são duas diminuições, porque nós só temos aqui quatro pontos. E a gente faz aqui, essa, né? Esse motivo que a gente está crescendo ele com cinco correntes de espaço. Aqui, eu terminei a carreira, fechei com um ponto baixíssimo. E agora, em cima desse motivo, nós vamos ter dois pontos altos. As correntes, e vamos continuar aumentando aqui da mesma forma que a gente fez durante todo o paninho, né? O aumento no último ponto. Então, aqui, pra fazer o primeiro ponto alto, a gente vai fazer daquela forma, olha, a corrente, o ponto baixo, uma corrente. Então, esse aqui, ó, é o ponto alto inicial. No segundo ponto, fazemos o ponto alto, ó. Então, nós ficamos com dois pontos altos, e eu vou fechar na corrente quando eu terminar toda a carreira. Agora, a corrente de espaço vão ser seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Chegando aqui, vamos fazer a lógica dos aumentos. Fazemos pontos altos, né? Até chegar ali no final, ó. Então, é um... Dois... Três... E o quatro e cinco, a gente põe aqui, que é o aumento, ó. Quatro e cinco. Seis correntes de espaço. Quatro, cinco, seis. Aí, a gente chegou naquele motivo grande, né? Que é a pontinha dele. Então, na pontinha dele, dois pontos altos, ó. Um e dois. E aí, começamos tudo de novo, ó. Seis correntes, faz os aumentos, seis correntes. Então, agora, nós temos dois pontos altos em cima deste grandão, ó. E aqui, continuamos a crescer o próximo motivo. Final da carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar aqui, né? Nesse... Nesse motivo que a gente fez, que já tá bem pontudo, né? Então, a gente vai fazer a sequência. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Então, este aqui, ó, é o topo do ponto alto. Quando eu terminar a carreira, aqui que eu vou fechar, ó, na corrente. Só que agora, eu vou fazer uma corrente de espaço. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Então, agora, aqui, a gente ficou com um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. Vamos lá fazer esta aumento mais uma vez, e vamos repetir as seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Voltamos lá. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, é o primeiro, né? Um, esse aqui é o dois... Três... Quatro pontos altos, e no último ponto, o cinco e o seis, que é o aumento. E aí, aqui, a gente repete, ó, vou fazer pra não ficar dúvida, tá, gente? Seis correntes. E aí, quando chegar no motivo grandão, a gente vai fazer, no primeiro ponto, um ponto alto. Uma corrente de espaço, e no segundo ponto, outro ponto alto. Então, a gente fez aqui, olha, um quadradinho, tá? Aí, põe as seis correntes, e faz os aumentos de novo, igualzinho, ó. Então, essa aqui é a repetição da carreira, ó. A carreira ficou assim. Fechei na corrente, né? E tem mais uma corrente de espaço. E agora, a gente vai fazer esta sequência, olha, a gente tem que ter um ponto alto aqui. Então, fazemos aquela mesmo, o mesmo esquema, né? Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente. Esse aqui é o primeiro ponto alto da carreira. Agora, a gente vai fazer, entre um ponto alto e outro, né? Olha, naquela corrente que a gente fez, um ponto alto, três correntes, e no mesmo local, outro ponto alto. Então, a gente fez um leque dentro aqui, olha, daquela corrente ali, ó, entre um ponto alto e outro ponto alto. Ainda sobra um ponto alto aqui, né? Então, a gente vai fazer, olha, eu afasto assim pra eu olhar as duas laçadinhas do ponto, ó, do ponto alto, e faço outro ponto alto. Então, é isso que a gente vai ter agora, ó, dois, um ponto alto aqui neste, e faz toda a sequência. Então, eu vou fazer com vocês. Aqui continua a mesma coisa, seis correntes. Vamos seguir pontos altos até chegar no último e fazer o aumento. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, e os seis e sete no último ponto, que é o aumento. Seis correntes de espaço. Aí, a gente vai repetir a sequência aqui, ó, nós temos dois pontos altos. Então, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Na corrente, né, ó, entre um ponto alto e outro, a gente faz um ponto alto. Três correntes e outro ponto alto. E no último ponto aqui, no último ponto alto, outro ponto alto. Seis correntes de espaço. Então, é assim que vai parecer agora, olha, esse nosso motivo que a gente começou, a gente vai começar a abrir leques agora entre este motivo e este motivo que está crescendo. Então, agora, nós vamos ter uma carreira de leques entre os motivos. Aqui, a carreira de leques entre os motivos. Aqui, a carreira de leques entre os motivos. Aqui, a carreira de leques entre os motivos. Então, para estar no centro do leque, a gente vai caminhar aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto, ó. Pega as duas alcinhas do ponto, faz um baixíssimo, tá? Então, agora, aqui no centro do leque, como a gente vai fazer um outro leque, ó, eu nem vou caminhar, tá, gente? Eu já vou entrar direto aqui pra fazer o primeiro ponto alto. Então, aqui, o primeiro ponto alto é um pouquinho diferente, né? A gente faz um ponto baixo, uma corrente. Quando eu terminar a carreira, eu vou fechar na corrente, ó. Então, agora, eu começo mais um ponto alto. Eu vou fazer um leque aqui dentro, ó, um leque de dois pontos altos. Então, eu faço, ó, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Tudo no centro deste leque. Ó, certo? Agora, a gente faz aqui o aumento, né? Esse, estamos aumentando aqui esse motivo. Seis correntes. Vamos lá pro motivo no primeiro ponto alto. Um ponto alto. Então, é um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. O sete e oito, a gente vai fazer no último ponto. Sete e oito, né? A gente faz os dois pontos altos ali no mesmo local, ó. Então, a nossa carreira vai ficando assim. Então, fazemos seis correntes, quando chegar no leque, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, que é o que a gente fez aqui, tá, gente? Então, façam a repetição e fechem aqui na corrente com ponto baixíssimo. Aqui, a carreira ficou assim agora, olha, com esse leque. E agora, a gente vai fazer a carreira número 20, a carreira 20, a gente começa a fazer as diminuições aqui neste motivo e continuamos a trabalhar no centro do leque. Então, eu vou caminhar com baixíssimo no ponto alto da frente para fazer aqui a sequência dentro do leque. Então, sempre começamos aí com um ponto baixo, uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto. Quando terminar, já sabe, né? Fecha na corrente. Outro ponto alto. Então, a gente tem uma sequência agora que a gente vai fazer aqui, ó. Fizemos dois pontos, né? Dois pontos altos. Duas correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes, e mais dois pontos altos. Tudo isso aqui agora no centro deste leque, ó. Tá? Ó. Dois, dois e dois. E a gente separou sempre com duas correntes. Agora, a gente vai pra cá, ó, pra fazer esse motivo. Seis correntes. Voltamos aqui, vamos começar a fazer dois pontos altos fechados juntos, dois pontos fechados juntos. Então, a gente está fazendo uma diminuição no início, uma diminuição no final. Tiramos as duas laçadas, deixa na agulha. No ponto da frente, tira as duas laçadas, agora é que a gente fecha, né? Aí, vamos indo com pontos altos até sobrarem dois pontos, ó. Um, dois, três e quatro. E aí, sobraram dois pontos, que a gente vai fazer a diminuição. Ponto alto, deixa na agulha. Ponto alto, deixa na agulha e fecha, tá? Que nem vocês fizeram neste aqui. E agora, as seis correntes, tá bom, gente? Eu vou fazer mais esse aqui, pra vocês guardarem bem a sequência, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, dentro deste leque, a gente vai fazer mais pontos, tá? A gente faz dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Tudo isso aí no centro do leque, ó. Aí, fica um leque grande, né? Ó, dois, dois e dois, separados pelas correntes. E aqui, a gente começa de novo, assim que vai ficar a próxima carreira, carreira de número vinte. A carreira ficou dessa forma. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nas correntes de espaço que a gente fez. A gente vai fazer um leque em cada uma. Então, eu caminho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E agora, aqui, já faço, ó, o meu ponto baixo, uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, eu estou trabalhando no primeiro espaço, né? Outro ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos. Então, a gente fez um leque aqui, ó, nesse espaço de corrente, ó, dois, dois e dois, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer três correntes de espaço. E vamos fazer o mesmo leque aqui, ó, nas correntes de espaço, né? Olha, bem no centro do leque. Aqui, a gente faz dois pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco, ó, só cinco. E vamos continuar a fazer a nossa diminuição. Então, no primeiro ponto alto, a gente faz ele, deixa na agulha, segundo ponto alto, tira só as duas, ó, e aí tira. Primeira diminuição. Aí, à frente, um ponto alto e dois pontos altos. Sobraram dois pontos, vamos fazer outra diminuição. Agora, a gente só fazer aqui a repetição, ó, colocamos cinco correntes. Que é o que a gente está fazendo agora, né? Cinco correntes. E nos dois espaços, ó, nas correntes de espaço, a gente vai fazer o leque. Leque de dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro leque, ó. Três correntes de espaço. Aí, a gente vai fazer o segundo leque. Mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Olha aí. Desta forma que vai ficar agora, ó. Tá? Ó, diminuindo. E os leques. Carreira está ficando assim. Eu fechei com um ponto baixíssimo na corrente. Agora, a gente vai fazer outra sequência, olha. Leque em cima de leque. E vamos trabalhar nas correntes de espaço. Então, vamos caminhar ali, né? Pro centro do leque com um ponto baixíssimo. Quando chegamos aqui no leque, um ponto baixo, uma corrente. Que é equivalente aí, né? Equivale ao primeiro ponto alto. Outro ponto alto. Então, estamos fazendo agora um leque em cima de um leque, ó. Dois pontos altos. Leque em cima de um leque. Duas correntes. Duas correntes. E dois pontos altos. Três correntes de espaço. Nas três correntes à frente, a gente vai fazer um ponto alto. Três correntes de espaço. Então, agora a gente tem um ponto alto entre os leques, ó. Porque agora a gente vai fazer leque no centro do leque. Então, outro leque, são dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Agora a gente vai fazer uma corrente a menos de novo, ó. A gente vai fazer quatro correntes agora. Uma, duas, três e quatro. E agora a gente vai fazer duas diminuições. Porque a gente só tem quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Então, fazemos a primeira diminuição. A segunda. E aí, a gente já tem mais fechadinho aqui, né? Agora a peça está bem grande, ó, gente. Tá bem grande a peça, ó. Então, esse pedaço aqui que a gente fez, ele já tá fechadinho que nem esse. Estamos crescendo os leques, né? Porque a gente vai ter bastante leque aqui em cima. Então, agora a gente faz a mesma repetição, ó. Faz as quatro correntes, né? Estamos fazendo uma corrente a menos, ó. Um, dois, três e quatro. Então, nós vamos trabalhar leque, ponto alto e leque. Então, vamos lá. Primeiro leque, são dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos, ó. Primeiro leque. Duas correntes e mais dois pontos altos. E aí, começamos de novo, ó. Quatro correntes de espaço, faz a diminuição, quatro correntes de espaço. Então, assim é que vai ficar a carreira, ó. Já tá bem pequenininho e os leques agora vão aumentar. Aqui é a carreira terminada. Fechei com um ponto baixíssimo, no corrente. Agora eu vou trabalhar leque em cima de leque, né? Continuar. E vou trabalhar nas alças. E quando chegar aqui, a gente já terminou a diminuição. Vamos fazer só ponto alto. Então, vamos a sequência dessa carreira aqui, ó. Caminho com um ponto baixíssimo, né? Porque eu tenho que trabalhar no centro do leque. Começo sempre com um ponto baixo, uma corrente. Ponto alto, né? Então, formam-se dois pontos altos. Eu estou fazendo o leque. Duas correntes e dois pontos altos. O mesmo local, pra terminar o leque. Agora, todas as correntes de espaço são três correntes. Então, fica mais fácil pra gente guardar a sequência, ó. Três correntes de espaço. Na alça frente, um ponto alto. Três correntes de espaço. Próxima alça, um ponto alto. Três correntes de espaço. Aí, a gente chegou no leque, ó. Então, a gente vai fazer outro leque em cima deste leque. Então, são duas, é, dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Bem grande agora a peça, ó. E aí, quando a gente chegar aqui, ó, continuamos com as três correntes, tá, gente? Ó, não tem como errar. Três correntes. Quando chegar aqui, nós temos dois pontos. Então, a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto, ó. Peguem sempre as duas, né? As duas alcinhas do ponto. Um ponto alto, então, ó, um ponto alto, no ponto da frente, outro ponto alto. E a gente terminou a sequência, ó, aí continuamos, ó, três correntes. E a gente vai fazer esse motivo todo de novo, ó. Leque e leque, ó, leque sobre leque. E aqui a gente põe um ponto alto e põe um ponto alto. Sempre com três correntes de espaço, ó, gente. A gente fez uns quadradinhos, ó, três espaços, ponto alto, três espaços, ponto alto. Então, é assim que fica a repetição. E aqui nesse nosso motivo, né, olha, que a gente já fez ele todinho, a gente faz os dois pontos altos. Fecha na corrente aqui, ó, que a gente fez. Um ponto baixo, uma corrente. Na corrente. Próxima carreira, a gente vai continuar fazendo essa mesma lógica, leque sobre leque, e nos espaços aqui nas alcinhas, a gente vai intercalar com pontos altos. Então, eu vou caminhar um ponto baixíssimo pra eu poder chegar ao mais próximo do leque. Vou fazer um leque aqui. Então, o começo, ponto baixo, uma corrente. Um ponto alto. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Então, esse aqui é o meu primeiro leque. Leque sobre leque. Continua a fazer três correntes de espaço. Agora, eu vou ter mais dessa alcinha aqui, uma alcinha a mais, né, pra fazer, ó. Então, eu faço um ponto alto. Três correntes. Próxima alcinha, outro ponto alto. Três correntes. Próxima, outro ponto alto. Então, olha, ficamos aqui com três pontos altos. Três correntes de espaço. Aí, chegamos no leque. Então, vou fazer leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, essa aqui é a repetição que a gente vai fazer aqui nos leques, né? Chegamos aqui no meio. Então, no meio, a gente vai fazer assim, ó. Três correntes. No segundo ponto alto, ó. Um, dois. No segundo, um ponto alto. Três correntes. Olha aqui a repetição. Então, esses pontos altos aqui, ó. A gente vai começar a fazer aqui, tá? Então, aí é só repetir, ó. Leque sobre leque. Sempre três correntes. Leque sobre leque. Ponho os pontos altos nas alças. Leque sobre leque. Carreira vai ficar assim agora, ó. Aqui, eu já fechei a carreira com um ponto baixíssimo. E a gente vai continuar fazendo essa lógica de leque sobre leque. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Dentro do leque, vou fazer outro leque. Ponto baixo, corrente. Equivale ao primeiro ponto. Centro, ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos. Então, a gente fez um leque em cima de outro leque. Agora, a gente vai dar quatro correntes de espaço. 3 e 4 e continuamos a fazer aqui né nessa alça o ponto alto há quatro correntes de espaço a próxima alça um ponto alto quatro de espaço um ponto alto quatro correntes esse aqui é o último né antes da gente chegar no leque bom então esse essa aqui vai ser repetição nós vamos ter agora quatro pontos altos tá entre um leque e o outro leque então eu vou terminar aqui fazendo mais quatro quatro correntinhas né ó um dois três quatro leque sobre leque então vamos lá um dois pontos altos as duas correntes o e mais dois pontos altos e essa repetição são um dois três quatro cinco quadradinhos agora entre um leque outro mas nós fizemos quatro agora para chegar na outra repetição a gente não vai usar mais aqui ó porque a gente já fez a pontinha eu vou fazer uma corrente e já vou passar para lá então parece que tá longe mas depois quando a gente coloca a peça assim ó é o suficiente para ela ficar certinha tá gente então a mesmo que ele esteja de longe não tem problema vocês cheguem mais perto assim ó e faça um leque lá tá porque tudo que a gente tá fazendo aqui é para peça e para o lugar tá ó duas dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos leque sobre leque a gente tá então fica assim ó como o leque também tem bastante ponto alto ele vai acertando depois quando a gente coloca assim a peça tá bom aí vocês fazem toda a repetição leque sobre leque aqui e aqui quatro correntes de espaço e a gente vai pondo os pontos altos ó ponto alto ponto alto então essa repetição que vocês estão fazendo então aqui a gente terminou esse esse motivo do meio agora a gente vai fazer os leques e já vamos fazer o acabamento E aí E aí aqui eu cheguei no final da carreira vou fechar com vocês tá aqui eu fiz fiz o leque e a corrente de espaço e fecho lá na corrente ao ponto baixo e a corrente com um ponto baixíssimo e a próxima carreira é só de pontos baixos mas a gente tem uma sequência para seguir né para ficar redondinho então começamos da mesma forma no ponto alto da frente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e eu vou começar a carreira né começar a contar aqui no meio ano centro do leque então neste leque eu vou fazer dois pontos baixos só por agulha dentro assim fazer pode marcar o primeiro ponto baixo porque aqui ó que a gente vai fechar a carreira quando a gente der a volta todinha no pano tá então aqui como se a gente tivesse pulado aqui esses dois iniciais aqui ó tá esse leque assim ó os dois leques juntos a gente vai pular esses dois começamos ali no centro bom então agora nos dois pontos à frente ou no ponto alto a gente vai fazer um ponto baixo em cada um ponto baixo no próximo próximo também e nos quadradinhos três pontos baixos então só por agulha e fazer os três dois e três cada quadradinho acabou já passa para o próximo um um dois e três eu vou fazer mais esses aqui três em cada e agora a gente chegou aqui ó gente e nós chegamos no leque junto do leque porque aqui a gente começou aqui ó nesse leque né mas é é isso aqui ó é leque junto de leque ou no meio do motivo olha aqui o nosso motivo meio do motivo tá ó leque junto de leque então aqui como que a gente vai fazer nesses dois primeiros aqui a gente faz o ponto baixo um ponto baixo a frente outro ponto baixo no centro do outro leque dois pontos baixos agora é o que a gente vai fazer a sequência nós vamos pular esses dois tá ó esses dois e aqui no centro aqui é o centro do motivo nós vamos fazer um ponto alto laça põe aqui ó entre os leques faz um ponto alto e pula os próximos dois e faz ali no centro do leque dois pontos baixos tá então a gente uniu aqui os leques só que a gente fez um ponto alto né para ficar assim uma altura maior tá bom gente então aqui ó leque leque então a gente pulou aqui os dois últimos e os dois primeiros quando a gente chegar aqui ó aqui ó a gente só fez a metade do leque a gente vai terminar esse ponto aqui ó tá porque a gente começa daqui para lá tá aqui não a gente tá fazendo a sequência então eu vou fazer mais uma vez aí para não ter dúvida tá gente ó fiz os dois olha eu vou começar a fazer a sequência aqui na lateral dos quadradinhos então olha eu faço no primeiro ponto alto um ponto baixo no segundo um ponto baixo um ponto baixo chegou nos quadradinhos três pontos baixos e 3 3 3 e 3 e aqui eu fiz todos os quadradinhos aí eu cheguei no leque que é o centro então o que aqui que a gente vai fazer ponto baixo ponto baixo aqui eu vou colocar dois vou pular esses dois e fazer o ponto alto vou pular esses dois e fazer os dois ali começar a sequência toda de novo tá então olha guarda guardem bem começamos aqui ó um ponto baixo um ponto baixo no centro dois pontos baixos eu vou pular esses dois aí eu faço o ponto alto aqui entre o leque eu vou pular esses dois e começa no centro de novo com dois pontos baixos tá gente assim que vocês vão fazer o ponto baixo ponto baixo então a gente só está pulando o ponto ali no centro né Onde é que tem a o biquinho aqui ó do nosso motivo tá bom Olha aí assim que vai ficar agora a carreira toda de ponto baixo E aí E aí e aqui é o final da carreira eu fiz os dois pontos baixos no leque aí eu vou pular os próximos dois faço ponto alto eu vou pular os próximos e fecho lá no ponto baixo que a gente começou com baixíssimo desta forma e agora a gente vai fazer o bico de acabamento que é bem fácil também a gente nesse nesse primeiro local aqui ó nesse o começo é sempre diferente a gente vai começar com um ponto baixo tá então uma corrente mesmo ponto baixo aqui que a gente fechou eu faço o primeiro. Baixo vou deixar ele aqui vocês podem marcar tá gente se vocês quiserem um ponto baixo para vocês terem certeza aqui do fechamento tá agora a gente vai fazer um ponto alto duplo então eu vou pular três pontos e no quarto ponto eu vou fazer um ponto alto duplo laço duas vezes aí eu conto um dois três esse é o quarto e no quarto eu vou começar a fazer o ponto é só lançar e tirar de dois em dois que nem a gente faz o ponto alto só que como a gente ela só duas vezes a gente puxa uma vez a mais tá agora a gente vai fazer um picô aqui bem grande ó eu subo duas correntes vou fazer o picô nessa segunda corrente aqui ó então quando eu estou fazendo a peça eu acabo colocando o meu dedo aqui ó para eu marcar a corrente mas vocês vão ver que é fácil de achar eu vou subir 33 correntes quer dizer que a gente fez cinco né ó gente na segunda corrente eu vou fazer um ponto baixo só um dois três na segunda corrente pega o sim assim ó e faz o ponto baixo ó laça a massa de novo pode segurar aqui com o dedo para vocês poderem passar aí ela fica fica o ponto fica com essa o picôzinho né fica com uma pontinha e nesse ponto alto deitado nós vamos trabalhar dentro dele assim assim ó então eu vou fazer quatro pontos altos dentro dele assim é um e dois e três e quatro e para ele ficar deitadinho a gente quer uma forma diferente eu vou fazer um ponto baixo aqui na base dele só que olha aqui ó o ponto está aqui ó neste ponto que a gente colocou só que eu não vou colocar no ponto eu vou colocar nessas duas alcinhas aqui ó do ponto a gente tá vendo as duas argolinhas as duas alcinhas ó do ponto o ponto está aqui e nas duas alcinhas ó eu vou fazer um ponto baixo aqui e eu pego a minha linha e identifico né que é o ponto começou aqui ó na base mas eu vou fazer aqui ó nas duas laçadinhas do ponto para ficar bem firme tá ó um ponto baixo e pronto esse aqui é o ponto que a gente vai fazer o biquinho né que a gente vai fazer o bico de acabamento então aqui a gente fez um ponto baixo baixo porque é para a gente começar né um pouquinho diferente a repetição que vocês vão fazer é sempre começando com o ponto alto duplo então a gente vai pular três pontos e no quarto faz o duplo tá pula três pontos no quarto faz o duplo essa é a repetição próximo. A gente identifica qual é o ponto que está já ocupado né e começa a contar a seguir então eu vou fazer laça duas vezes um dois três no quarto ponto eu faço ponto alto duplo tira dois tira dois tira dois agora eu vou fazer aquele picô grande ó sobe duas correntes na verdade nós subimos cinco né mas eu faço assim olha só subo duas põe o meu dedo eu subo as três correntes aí eu volto ali onde está o meu dedo é na segunda corrente de baixo para cima tá eu faço. Baixo eu acho mais fácil mas vocês podem contar tá tem problema nenhum dentro deste ponto alto deitado né o ponto alto duplo quatro pontos altos e na base do ponto não aonde está o ponto ó nas duas laçadinhas então eu vou identificar aqui ó eu faço. Baixo e aí por toda a carreira e olha aí como fica e acabei bonitinho né gente depois vocês podem arrumar assim com a mão ó para os pontos irem todos para o lugar tá para ficar bem bonito aí olha o nosso bico de acabamento então eu vou fazer na aqui na nossa peça da videoaula né a cor-de-rosa e eu volto aí para fechar com vocês e aqui eu fiz o último bico e aí a gente vai fechar então eu fiz olha quatro pontos altos e a gente vai fechar ali ó no ponto né não aonde está o ponto na argolinha do ponto ó esse aqui meu ficou bem larguinho dá para mostrar bem para vocês a gente é o ponto alto duplo né ele está colocado aqui ó no ponto mas não é aqui que eu vou fazer o último ponto baixo né que os pontos baixos que eu fiz durante toda a carreira eu fiz aqui ó nas duas alcinhas do ponto tá bom então aqui eu vou fazer o meu último ponto ó nas duas alcinhas do ponto e aí ele vai ficar bem assim tombadinho né Olha ele fica bem tombadinho mas não é aqui que a gente coloca certo então aqui para a gente fechar eu não vou fechar fechar neste ponto baixo Olha eu vou fechar no ponto alto duplo Olha aqui ó quando a gente faz o ponto alto olha nesse lugarzinho aqui tá bom gente ó ponto baixo olha aqui ó ponto baixo e aqui é o ponto alto duplo então eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vocês podem fazer uma corrente que vai fazer esse aqui vai ser o nosso nó a corrente cortem o fio e puxa tá aí a gente vai esconder esse pedacinho aqui atrás não vai aparecer tá gente então olha arrumem com a mão que nem eu falei para vocês todos os picozinhos né para ficar bonitinho coloquem aqui olha a minha linha ficou muito grande deixa eu cortar um pedaço coloquem no fio então para vocês aí que nunca fizeram acabamento gente por isso que a gente sempre põe tudo no tutorial né porque sempre tem alguém aí iniciando no crochê às vezes não faz as coisas né então a gente sempre repete a mesma coisa olha coloquem numa agulha assim ó sem ponta né para caber o barbante e aí a gente esconde olha nas laçadinhas de trás só quando a gente puxa e já vai todo para trás e a gente faz um bom acabamento então vocês podem passar em todo lado olha aqui eu posso pular umas argolinhas e voltar de novo aí ele fica bem travadinho né a intenção da gente fazer esses esconder fios né e não aparecer lá na frente então a gente eu posso andar pela peça um pouquinho andar assim desde que a gente não não ponha lá na frente do do trabalho tá vendo olha eu posso andar até eu achar mais umas alcinhas aqui ó que eu queira esconder E aí E aí e eu espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula né é um desenho bem bonito aí de um pano para vocês colocarem como centro de mesa ou como vocês vocês usarem como tapete mesmo tá gente muito obrigada aí a todos vocês ficaram comigo aí até o final do vídeo espero que vocês façam né se vocês fizerem com linha fina ele vai ficar menor vai ficar bem bonito mesmo né aproveitem a receita que é um modelo bonito para vocês fazerem com fios diferentes espessuras diferentes e ele vai vai ficar de tamanhos diferentes tchau pessoal tenham todos um bom dia e bons crochê e E aí E aí